Setor policial, já falamos da previsão do tempo, tem uma previsão remota, mas mínima de chuva, a mínima foi 17, a máxima pode chegar aí os 26 graus, ou seja, teremos uma temperatura agradável nesta segunda-feira de inverno, pois é, mas o tempo continua seco e aí lá pelo horário do almoço fica o alerta aí para a baixa umidade relativa do ar. Agora, falamos também de eventos, né, domingo tem a prova de mountain bike, que traz mais pessoas para a nossa cidade, aquece a economia e agora a gente vai falar de um outro evento também, agora no setor cultural, que também vai movimentar Três Lagoas, estou recebendo aqui em nossos estúdios o Brenner Salviano para falar da festa Julina. Bom dia, Brenner, seja bem-vindo. Bom dia, Israel, bom dia, Totó, obrigado pelo espaço mais uma vez para estar divulgando esse evento aí, que é o segundo Festival Gastronômico Caipira, que acontece no estacionamento do Shopping Três Lagoas, em parceria com a Brasil Costa Leste. Bacana, além desse Festival Gastronômico, também teremos Festival Cultural Música da Boa, hein? Sim, o start do evento será na sexta-feira, né, com a banda Rastapé, uma das maiores bandas de forró do Brasil, né, uma banda conhecida nacionalmente, estará em Três Lagoas na sexta-feira, abrindo o Festival Gastronômico Caipira. Muito bem, então sexta-feira começa o Festival Gastronômico dessa festa Julina, comida e bebida e muita música boa. Agora, Brenner, bem no momento exato essa festa, hein? Ou seja, estamos vivendo a parada aí, tem muita gente circulando por Três Lagoas, e aí vai poder aproveitar também, fazer uma festinha aí, uma festona, na verdade, lá no Shopping. Sim, com certeza, né, o Dorado já vem anunciando, já faz alguns dias, né, a parada geral, inicia hoje, né, inclusive vai até dia 18, e realmente pegou o período do Festival Gastronômico Caipira, né? É claro que a gente também, é uma grande oportunidade pra Três Lagoas, justamente pra dar um impulso na nossa economia também local, no nosso município, e já fizemos as divulgações já em toda a hotelaria também, estamos fazendo, tendo um alcance muito bom pra esse festival. Muito bem, a expectativa de movimentação da economia pra essa festa Julina, já que é um festival gastronômico, tem muita gente trabalhando, inclusive no Arquiochequei, no Arquiochequei, você estava falando, mais de 29 pessoas trabalhando pra montar toda a estrutura. Sim, sim, hoje o Festival Gastronômico Caipira possui suas 28 tendas, né, 5x5, 28 estações, como a gente costuma falar, né, mais 4 tendas de 10x10, estou falando de 40 metros, então, né, pra acomodar as pessoas que irão nos prestigiar esse ano. Muito bem, tá, então você que está aqui por Três Lagoas, ou vai receber visita, né, já avisa, já vem preparado, porque sexta-feira tem um festival imperdível, né, que acontece no Pátio. E é comida de qualidade, né, tem esse tato, esse cuidado pra oferecer, não é não, Brandi? Sim, sim, nós temos esse compromisso, né, de entregar algo de grande excelência, de grande qualidade e rápido também, tá? Então, a gente sempre traz chefes aí de grandes conceitos aí, muito conhecidos, não só em Três Lagoas, em Campo Grande, mas em todo o estado do Mato Grosso do Sul, já são acostumados a realizar eventos desse porte, né, então estarão aqui em Três Lagoas também, então, entregando o melhor e também com rapidez também, pra atender a necessidade, não ficar aquele negócio com fila, né, aquele negócio um pouco ocioso. Muito bem, bom, aproveitar a sua vinda, ter aqui a sua visita, pra gente falar aí novamente dessa parada. A rede hoteleira tá trabalhando 100%? Sim, é, então, o Dourado soltou, né, publicamente, que são 150 empresas dentro de Três Lagoas, tanto nacionais como do exterior. Então, nós estamos falando de 3.200 trabalhadores dentro de Três Lagoas durante esse período, né? Então, olha que benefício Três Lagoas recebe mais uma vez, né, com a área industrial. Então, a gente já consegue ver a hotelaria 100% lotada em Três Lagoas, não só em Três Lagoas, mas tem respaldo já de toda a região, certo? E o setor de bares e restaurantes também se beneficia com isso, chegando a ter um faturamento este ano, no mês de julho, com um aumento de até 25%. Ou seja, os bares e restaurantes, a gente sempre perguntando, né, como será que é impactado? Como que vai ser impacto? Essas empresas, esses funcionários vêm pra Três Lagoas e acabam consumindo tudo, né? Sim, é justamente porque, além do trabalho, também buscam lazer, buscam turismo. Às vezes temos paisagem de Três Lagoas maravilhosa, talvez pra gente já não faça, não temos todo aquele olhar mais que brilha os olhos, né? Por sermos daqui da região da terra, né, mas pra quem vem de fora, isso aqui é um colírio para os olhos. Três Lagoas é linda, Três Lagoas é maravilhosa, Três Lagoas é acolhedora, né? Então, as pessoas também precisam de lazer, precisam de turismo, Três Lagoas consegue beneficiar todos com isso. Então, o consumo em Três Lagoas aumenta bastante durante esse período. E digo mais, tá, não é só hotelaria nem alimentícia. A gente se beneficia com farmácias também, postos de combustíveis. As pessoas também que estão vindo de fora pretendem levar um presente para um familiar. Então, todo o comércio em geral aí ganha com a parada geral que acontece, Del Dourado. Daqui a pouco nós vamos até exibir uma reportagem falando dessa parada, mas para o comércio que também está vivendo essa boa expectativa e todas as lojas, vestuário, serviços, ou seja, realmente vem aquecendo. Agora, Brenner, quando a gente fala de eventos, né, de turismo, de negócios, como é conhecido essa parte do turismo, as pessoas vêm trabalhar, a Brasel, ela consegue mapear esses bares, esses restaurantes e trabalhar com eles, falando assim, ó, porque a situação está difícil, não é? Não está fácil. Mas a gente consegue trabalhar, falar, ó, vamos fazer isso, a qualidade, produtos, tem esse tato? Sim, sim. Hoje nós temos o nosso grupo oficial, né, onde estão ali os associados, os proprietários de bares, restaurantes e hotéis. A gente sempre pede uma atenção especial, né, quando nós vamos receber essa demanda de pessoas em Três Lagoas. Não só como o Festival Gastronômico Caipira, né, que já vem gente da região já prestigiar, não só como a Parada também, que é algo muito interessante, mas também agora, subsequente, o Motoshow também, que traz 140 cidades, pelo menos dentro de Três Lagoas, durante o período do evento, né, que inclusive esse ano é uma semana. Então a gente já cria toda uma atenção dentro desse grupo, a gente sempre pede para lançar alguma coisa diferente, a gente sempre, ó, promovam o que vocês vão fazer, o atendimento é muito importante para recepcionar essa pessoa, e ela sai daqui falando muito bem, ó, Três Lagoas é acolhedora, Três Lagoas oferece comida de qualidade, o pessoal lá é rápido, dão atenção a todo mundo, então a gente sempre reforça, né, a importância desses eventos que acontecem em Três Lagoas, né, e a importância também de cuidar dessas pessoas, recebê-las bem também. Muito bem, bacana. Tá aí então, né, Três Lagoas aí se despontando no cenário econômico, Três Lagoas é a capital da Costa Leste, é a capital da celulose, e quando a gente fala isso, a gente fala de indústrias, e indústrias gera emprego e traz pessoas para a nossa cidade, então lembra no início do jornal quando eu disse para você, se você busca empreender, o momento é agora, mas lembre-se, você vai empreender, mas tem que entregar um serviço de qualidade para que as pessoas possam voltar e recomendar você, e a melhor propaganda, né, Totó? Ah, com certeza. Ela é feita de boca em boca, porque você fala recomendar um restaurante, recomendar um bar, pela comida, pelo atendimento, principalmente, é fantástico. Brenner, mais algum recado que nós esquecemos sobre a Festa Julina, o Festival Gastronômico? É, não, eu quero só reforçar agora o convite, né, com a população treslagoense que está nos ouvindo agora, e também de toda a região. Festival Gastronômico Caipira, pessoal, dia 12, 13 e 14 de julho, no estacionamento do Shopping Tres Lagoas, é uma parceria com a Brasel e o Shopping aqui de Tres Lagoas, tá? Abertura do evento com a banda do show do Rastapé, uma das maiores bandas nacionais de forró, no segundo dia, Alba Leça, e no terceiro dia, no domingo, será o Anderson e Claudinho. A gente está falando aí de pelo menos 20 estações de alimentação dentro do estacionamento, é uma área de 4.400 metros quadrados, então vai acomodar bastante gente confortavelmente, tem área kids para criançada, e a comida realmente é típica, a comida é de qualidade, tá? Então, acho que ninguém perde por esperar, também não perde por instalar na sexta-feira. O ingresso eu compro na hora? Ingresso? Para entrar? Nada, a entrada é gratuita, tá, pessoal, dentro do evento. Viu? Você ainda é perguntando, ah, mas e o ingresso? Viu? Não paga, você vai pagar lá para comer. Não, a entrada é gratuita. De graça, ó, no Vasco, para você na faixa aí, três dias de festa com muita comida boa e música boa. O Rastapé, meu amigo, já fui já, hein, Totó? Você já foi? É, coisa boa, hein? Perfeito feio. Bom demais, hein? Essa cola de menina não para de te tocar, mais de Tres Lagoas agora. Você vai ver um store, cola de menina está tocando agora. Pois é, e a dona patroa lá em casa falou assim, queria ir tanto no show, nós não vamos poder perder. Mas, enfim, quem estiver aqui, aproveite aí essa festa que vai ser fantástica. Brenner, porta está aberta sempre aqui para vocês da Brasel. Qualquer novidade, só dar um grito que a gente fala aqui com o maior prazer de falar do trabalho que vocês vêm exercendo aqui junto com os bares e restaurantes da nossa querida Tres Lagoas. Eu que agradeço sempre pelo espaço que vocês proporcionam para nós, né? De estar promovendo não só os nossos eventos, mas também explicando um pouco as nossas dores também. Também mostrando resultados, né? Que a gente consegue entregar aqui para a população de Tres Lagoas também. Através dos bares e restaurantes, hotelaria, e os eventos que a Brasel hoje está por trás e realiza a entrega aqui para o nosso município. Muito bem, tá aí, eu conversei com o Brenner, salve.